O primeiro homicídio do ano aconteceu por volta do meio-dia do dia 28 de janeiro de 2022 na rua José Albertino da Silva, bairro Chácaras Caixaras, em Pato de Minas. Elias Ferreira, do nascimento, de 33 anos, foi morto com um tiro no tórax. Ele chegou a ser levado até o Hospital Regional Antônio Dias, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. O principal suspeito do crime era o ex-sócio de Elias, por desavenças antigas de quando ainda eram donos da mesma empresa. Na época, o ex-sócio foi preso pela polícia militar, portando duas armas de fogo. O segundo crime de homicídio registrado no ano aconteceu no dia 30 de janeiro, na rua Antônio Joaquim Miranda, bairro Planalto, em Pato de Minas. Renato Gomes Caixeta, 39 anos, foi assassinado com um tiro no rosto quando saía de uma boate. Dois homens, suspeitos de cometer a ação, fugiram do local após o fato, mas foram identificados por câmeras de segurança instaladas no local. Um dos suspeitos foi preso no estado de São Paulo, no dia 3 de maio deste ano, após uma abordagem policial. Valdeci Pacheco de Magalhães, 35 anos, foi a terceira vítima do ano. Ele desapareceu no dia 11 de fevereiro e foi encontrado próximo ao Rio Paranaíba, no dia 15 do mesmo mês, por moradores da região. A suspeita, na época, é de que o homem tivesse sido espancado e morto na noite em que desapareceu. Valdeci tinha mais de 100 passagens pela polícia e a principal suspeita era que a morte dele havia ocorrido por envolvimento com drogas. O quarto homicídio foi registrado no dia 7 de março deste ano, em um beco, na rua Paraíba, bairro Santa Luzia. Duda Marins foi morto por golpes de picareta. Ele foi encontrado seminu dentro de uma residência nesse beco. Um suspeito foi identificado na época, mas a polícia também investiga a participação de outras pessoas e a possibilidade de outros crimes terem sido cometidos com a vítima antes do assassinato. O quinto homicídio do ano foi registrado dentro do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, no dia 13 de março. Gilson Martins estava preso por crime de estupro de vulnerável cometido no dia 8 de maio de 2021 na cidade. Inicialmente, suspeitava-se de suicídio, mas as marcas das lesões, analisadas pela perícia civil, indicavam crime de homicídio. Na época, outros detentos que estavam na mesma cela que Gilson seriam ouvidos para elucidação dos fatos. O sexto homicídio foi registrado no dia 21 de março de 2022, no cruzamento da rua Major Gote com a rua General Osório, no bairro Centro, em Patos de Minas. Elcio Marcos da Silva foi preso em flagrante após efetuar diversos golpes contra a cabeça de José Francisco da Silva, de 73 anos. José foi atingido com um tapa e um chute no rosto, derrubado e pisoteado por 21 vezes na cabeça. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o hospital regional, mas faleceu em decorrência das lesões. Elcio Marcos da Silva foi a julgamento no dia 29 de novembro deste ano e condenado a 18 anos de prisão com regime inicial fechado. O sétimo homicídio cometido em Patos de Minas foi o de Júlio César de Oliveira. Um caminhoneiro que passava por uma estrada de terra na região dos 30 Paus, a cerca de 2 quilômetros do bairro Barreiro, viu o corpo do homem caído às margens da estrada. Ele acionou a polícia, mas a vítima já não estava mais no local. Duas motos haviam sido deixadas para trás, o que levou à suspeita dos policiais. Durante as buscas pela região, a polícia localizou a vítima em uma cova pouco mais de um metro de profundidade. Ferramentas também foram encontradas próximas à cova, indicando que os suspeitos arrastaram e enterraram a vítima perto da estrada. Legenda Adriana Zanotto